Olá, meu nome é Alexandre Charão, cirurgião plástico, e eu tenho o meu consultório junto com a minha clínica de estética Life Care aqui na Rua das Laranjeiras. Com essa epidemia do coronavírus, nós tomamos várias precauções para diminuir a possibilidade de contágio. O Conselho Regional de Medicina baixou várias normas para o funcionamento dos consultórios, e obviamente nós seguimos essas normas, e eu resolvi aplicar essas normas para a minha clínica de estética também, apesar de ela não estar submetida ao CREMES, tudo visando a proteção dos nossos pacientes. A primeira medida que nós tomamos foi reduzir em um terço a quantidade de atendimentos por dia. Inicialmente nós caímos para 50%, agora caímos para um terço, para evitar sala cheia, aglomeração, acompanhantes, muita gente circulando aqui na clínica. Então, a nossa agenda foi bastante reduzida. Uma outra medida que nós tomamos foi dar férias para alguns funcionários, evitar a circulação de funcionários, e ter contato com pacientes também. Várias das normas do CREM falam da proteção, de equipamentos de proteção, tanto do médico, ou da equipe, quanto do paciente também, principalmente se o paciente estiver com tosse ou com febre. Estamos usando todos esses equipamentos de proteção. O álcool gel está disponível logo na entrada da recepção e também em todas as cabines de atendimento e no consultório, todos são convidados a limpar as mãos. A gente abre a porta usando um papel, para evitar também que outra pessoa venha encostar logo depois. A gente abre a porta na entrada e na saída dos nossos pacientes, para que ele não tenha que encostar na maçaneta. Então, nós estamos seguindo todas essas recomendações do CRM e também criando algumas medidas nossas também. Então, por enquanto, nós estamos convidando e explicando que estamos funcionando, estamos abertos. Muitas pessoas têm suas sessões de tempos em tempos e não podem faltar, mas não precisam ficar com esse receio. E é óbvio que se houver alguma determinação do governo ou do CREMERGE para fechamento, nós vamos seguir todas essas recomendações. Por enquanto, estamos funcionando com uma capacidade reduzida e não há por que ter receio dos atendimentos. É isso, até o próximo vídeo.